Música Desde o ventre da minha mão Fui escolhida Pra te adorar E te exaltar Minha voz é para ti Os meus ouvidos para te ouvir Cumprir o teu chamado Eu só quero te servir Eu só quero te servir Ó meu Senhor Vai ter em mim o teu querer Meu Criador Foi pra isso que eu nasci Minha vida entrego a ti Eu só quero te seguir Te adorar Senhor É o meu prazer Te glorificar Senhor Te bem dizer Te adorar Senhor É o meu prazer Te glorificar Senhor Te bem dizer Eu só quero te servir Eu só quero te servir Eu só quero te seguir Te adorar Senhor É o meu prazer Te glorificar Senhor Te bem dizer Te bem dizer Te adorar Senhor É o meu prazer Te glorificar Senhor Te bem dizer Te adorar Senhor Te adorar Senhor É o meu prazer Te glorificar Senhor Te bem dizer Te adorar Senhor É o meu prazer Te adorar Senhor Gloriar Senhor Te adorar Senhor Te adorar Senhor Te adorar Senhor Ter adorar Senhor Eu só quero te cobrar E você pro atender Eu já quero te.. Obrigado.